Há, papo do reino Isso é Niaga, isso é o Tinho, nós tá de volta Te falei que essa garota é malvada É especialista e tira a braba na sentada Paga de santa, toda canhada tá chamando atenção Com o barulho da quicada Tá, 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 é o barulho que ela faz Quando eu começo a quicar Tá, 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 é o barulho que ela faz Quando eu começo a quicar Tá, 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 é o barulho que ela faz Quando eu começo a sentada Tá, 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 é o barulho que ela faz Quando eu começo a quicar Eu te falei que ela é louca, descarada Abra sua mesa com o poder dessa quicada Chama as amiga, enche a cara Quando tá doidona é sequência de quicada Tá, 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 é o barulho que ela faz Quando eu começo a quicar Tá, 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 é o barulho que ela faz É o barulho que ela faz quando eu começo a sentar É o barulho que ela faz quando eu começo a quicar Te falei que essa garota é malvada É especialista e tira a braba na sentada Paga de santa, toda canhada tá chamando atenção com o barulho da quicada É o barulho que ela faz quando eu começo a quicar Eu te falei que ela é louca, descarada Obra sua brisa com o poder dessa quicada Chama as amiga, enche a cara Quando tá doidona é sequência de quicada Tata, 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 tata É o barulho que ela faz quando eu começo a quicar Tata, 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 tata É o barulho que ela faz quando eu começo a quicar Tchau.